Só pra ficar claro, qualquer um pode usar, não tô dizendo que não pode usar, qualquer um pode usar, mas aí ficar legal, ficar bonito, você, assim, eu pelo menos achar interessante, eu acho em quem tem a barriga trincada. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo que vocês já estão me cobrando bastante, que é o vídeo sobre tendências masculinas verão 2022. Demorei um pouquinho mais pra fazer esse vídeo, porque na verdade eu queria fazer ele mais próximo pro verão. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer esse vídeo aqui que são de tendências de primavera, verão 2022 e vou lá mais próximo do verão, quando estiver no alto verão, eu vou fazer provavelmente um outro vídeo falando só sobre as tendências de verão, beleza? Então esse vídeo aqui, vou falar sobre primavera e verão, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, bora lá, segura na minha mão e vamos junto, porque é o seguinte, tem muita tendência esse ano, né, que são tendências já carimbadas, tanto aqui, né, de eu falar pra vocês, quanto tendências carimbadas de verão mesmo, que são aquelas tendências mais atemporais e tem algumas que um ano tá mais em alta, outro não e tal. Essas tendências vão estar por aqui, algumas delas que eu vou falar pra vocês. Eu tô falando verão, né? Mas é primavera e verão. Mas também tem umas outras tendências bem diferentes, eu acho que assim, a mente da galera, por conta desse período de pandemia, agora tá vindo assim, com a criatividade total. E aí eu vou fazer da seguinte forma, aqui pra vocês, nesse vídeo, eu vou falar das tendências que eu curto, algumas tendências que vão causar algumas estranhezas pra vocês, mas ainda assim, eu acho que são tendências interessantes e vale a pena a gente, né, dar uma olhada, de repente experimentar e tal. E eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal, só com as piores tendências pra primavera e verão 2022, de coisas que eu acho que assim, não rolam, pra mim são absurdas demais, não é estiloso, é uma parada, tipo, loucura, sabe? É a minha opinião, beleza? E aí eu vou fazer um outro vídeo em sequência, vou terminar de gravar isso aqui, na sequência já vou gravar o outro e provavelmente já vou postar aí um atrás do outro aqui pra vocês, com as tendências que eu curto e aposto e as tendências que eu acho que, tipo, são o ó. Então vamos lá, vou começar falando aqui dos shorts. Os shorts no meio da coxa é uma tendência que já tá vindo em alta há um bom tempo, eu tô falando com vocês aqui. Tem alguns caras que ainda são resistentes de usar esses shorts mais curtos, mas cara, esse modelo de short, além, eu sei que dependendo da situação, se você não tá acostumado, ele pode ficar um pouco desconfortável, quer dizer, você pode ficar um pouco desconfortável. O short ficar desconfortável é ótimo, né? Oi, estou desconfortável. Você pode ficar desconfortável de usar esse short mais curto, no meio da coxa pra cima, mas cara, isso te dá um visual muito melhor. Vai te alongar, parecer que você é mais alto, parece que sua perna é maior, vai dar a impressão de que você é mais forte, cara, dá a impressão de que você tá mais magro. Ele só valoriza, diferente dos shorts no joelho e abaixo do joelho. Inclusive, esse ano tá 8,80, porque tanto essa tendência dos shorts no meio da coxa estão em alta, quanto a tendência dos shorts abaixo do joelho, que assim, vou deixar até pra falar no outro vídeo, porque pra mim essa tendência não rola. Não rola, mas enfim, vou deixar pra falar no outro vídeo. Só dei uma pincelada aqui pra vocês que os shorts, no caso as bermudas, né, abaixo do joelho, infelizmente, elas estão em alta agora pra primavera, verão, mas vou falar mais no outro vídeo. E aí, é interessante só eu deixar claro aqui, mais pra quesito de registro, de deixar registrado, que tá em alta também, são esses shorts do meio da coxa pra cima, serem de couro. Eu não curto muito essa ideia, nunca experimentei um, mas assim, visualmente, eu não gosto dele, mas enfim, é uma coisa que tá em alta, é tendência também, esses shorts serem de couro. Segunda barra terceira tendência, né, já que eu falei dos shorts abaixo do joelho, mais ou menos aqui pra vocês, outra tendência, né, a terceira, vamos lá, que tá em alta agora pra primavera, verão 2022, são os crópedes. Cara, os crópedes, eles estão aparecendo aí, tal, pelo menos aqui no Brasil tem uma resistência muito grande, lá fora eu não sei, assim, eu vejo bastante alguns tiktokers usando, alguns instagramers também, mas assim, uma coisa é usar pra foto, outra coisa é usar no dia a dia, eu tiro isso por mim, tem coisas que eu uso pra tirar foto, mas não são coisas que eu uso no meu dia a dia, então assim, né, a gente precisa fazer essa diferença. Claro que assim, tem muita coisa que eu comecei a usar pra tirar foto pro instagram, e comecei a me acostumar com a ideia, hoje em dia, eu uso no meu dia a dia, de boa, e eram coisas que antes, assim, eu botava pra tirar foto, já ficava, um exemplo é a legging. Legging masculina era uma coisa que eu botava pra poder fazer foto, mas eu não conseguia usar no dia a dia, hoje eu já consigo usar, então é a mesma situação que eu digo dos crópedes, embora eu não tenha nenhuma foto com o crópede, porque realmente eu não curto muito o visual em mim, eu não acho que fica, não acho que fica legal, então por isso que eu nunca nem fiz foto com o crópede, mas é uma peça que é legal a gente ficar de olho, porque eu acho que ela tá vindo com uma crescente aí, não sei se vai pegar nesse verão, mas pode ser que no próximo verão, no próximo vídeo que eu estiver falando aqui de primavera e verão, os crópedes já estejam super normalizados aí, e assim, né, então quero deixar aqui registrado, que é uma peça que é interessante a gente ficar de olho, é uma tendência, caso você goste, você ache interessante, é uma peça que tá em alta, e aí, tanto aquelas bem mais curtes, os crópedes bem mais curtos, quanto aqueles só um pouquinho curto ali, mostrando umbigo e tal, não me entendam mal, beleza? Aqui é um canal que eu falo de moda, mas ele é opinativo, eu dou a minha opinião aqui, a minha opinião é o seguinte, eu acho que se o cara tem a barriga trincada e tal, eu acho até que fica interessante, mas se o cara não tem a barriga trincada, o cara tá acima do peso, tem aquele pneuzinho, eu não acho interessante, assim, eu não tenho a barriga trincada, por isso que eu não gosto dos crópedes em mim, então eu posso falar que eu tô falando com propriedade, porque eu tô falando de mim também, embora eu seja magro, não sou gordo, mas a minha barriga não é trincada, e aí eu não acho que o crópede fica interessante em mim, eu acho que eles ficam legais pra quem tem a barriga trincada, é só a minha opinião, mas me conta aqui a opinião de vocês em relação a isso, tipo, ah não, eu acho que fica legal e tal, gente, só pra ficar claro, qualquer um pode usar, não tô dizendo que não pode usar, qualquer um pode usar, mas aí ficar legal, ficar bonito, você, assim, eu pelo menos achar interessante, eu acho em quem tem a barriga trincada, ponto, é a minha opinião, mas me diz a opinião de vocês aqui embaixo, o que vocês acham, tipo, não, Tiago, nem quem tem a barriga trincada não dá pra usar a crópede, não rola, ou então, tipo, ah, rola quem tem barriga trincada, quem tem barriga trincada, quem tem pneu, quem não tem pneu, me conta aqui nos comentários, mas é isso, vamos ficar de olho aí, porque além de ser uma peça que é tendência, eu acho que ela vai ganhar mais espaço por aí. Próxima tendência que eu quero falar aqui são as tendências do pijama, que são os pijamas ou o sleepwear, que é aquela tendência de você usar roupas que seriam pijamas, mas você usar no seu dia a dia, isso é uma coisa que tá muito em alta, já tava vindo, mas assim, tava vindo uma parada bem tímida e tal, mas esse, essa primavera e esse verão, esse estilo, o sleepwear tá muito em alta na moda masculina, na moda feminina, isso já tá deslanchando há muito tempo, porque as mulheres têm a mente muito mais, de repente, menos preconceituosa, mais desprendidas, elas são mais ousadas, enfim, né? Mas agora, pros homens, é uma coisa que tá ganhando um pouco mais de espaço, eu até tenho duas calças assim, uma é uma floral, que ela é até de moletom, e uma outra é uma xadrez. Eu confesso que a floral já consigo usar de boa aí na rua, tipo, pra sair, enroler e tal. A xadrez ainda não, eu ainda me sinto um pouco estranho com ela. Quero aproveitar pra falar justamente isso. Essa tendência, assim que ela surgiu, assim que ela surgiu não, né? Quando ela começou a aparecer com mais frequência, eles eram mais com tecidos de seda e tal, tecidos mesmo de pijama. Hoje em dia, não, essa tendência tá vindo com outros tipos de tecido, tanto é que essa que eu mostrei pra vocês aí, a xadrez é de algodão, a outra que eu mostrei é de moletom, e vou deixar umas outras aparecendo aí na tela. Pode apostar, também bermuda, também parte de cima, se você tiver, tipo, sabe, mais solta, até mesmo aquelas camisas de botão de seda maiores, de pijama mesmo. Cara, tá super em alta, se você se identifica com esse estilo, pode usar sem medo. Cara, se você assistiu esse vídeo até aqui, já curte pra me dar uma moral, pra engajar, continuar fazendo vídeos aqui no YouTube, pra... engajar não, né? Engajar o vídeo e me encorajar, me incentivar, a continuar fazendo vídeos aqui no YouTube, porque, né, a gente tá nessa era dos vídeos mais curtos. Também faço vídeos lá pro Instagram, pro TikTok, mas eu gosto muito do YouTube, mas é uma tendência de vídeo que tem, né, não tá tão em alta assim, embora a gente esteja falando de vídeos, de... falando de tendências, vídeos compridos assim do YouTube não estão tão em alta, então você que gosta, cara, engaja, curte, comenta, compartilha, pra... ter um incentivo pra eu continuar fazendo esses vídeos aqui pra vocês, beleza? Próxima tendência que eu quero falar aqui são os acessórios, em excesso. O que que é... por que em excesso eu tô falando aqui? Primeiro que, acessório é um artifício que a gente usa na hora de montar um look, que, cara, ele muda completamente o visual. Às vezes você tá com o mesmo look, sei lá, só bota um bucket head, bota um anel, bota uma pulseira, um relógio. Cara, você joga, sei lá, uma... uma shoulder bag, você coloca um acessório e o look já muda completamente. Então, esses acessórios, eu falei em excesso, por quê? Teve a semana de moda, né, lá fora, na Europa, a semana de moda masculina, e assim, cara, tiveram muitos acessórios, e assim, de uma forma lúdica também, não só acessórios, de uma forma... como que eu vou dizer? Acessório... porque a gente, nós homens, a gente tem aquele costume de, pelo menos, aderir os acessórios quando eles têm uma certa utilidade pra gente. Exemplo. Ah, vou usar uma shoulder bag. Por quê? A shoulder bag, aquela bolsinha ali, você vai botar teu celular, vai botar a chave e tal, beleza. Mas, sei lá, de repente, anel. Anel é uma coisa que não tem nenhuma utilidade. Então, alguns caras não se interessam em começar a usar, investir, porque não tem nenhuma utilidade. De repente, sei lá, o boné. O boné tem utilidade. De repente, esconder se o cabelo tá grande, se ele tá bagunçado, ou se você tá no sol. Então, ele tem essa utilidade. Diferente, como eu falei, dos anéis. De repente, da pulseira, que não tem uma utilidade tão prática assim. E aí, lá na semana de moda, tipo, os acessórios apareceram com muita força e em excesso. E aí, é isso. Cara, pode apostar em qualquer tipo de acessório, porque tá em alta. Então, é apple bag, é boné, é touca, é bucket hat, é anel, é pulseira, é relógio. Ah, e uma coisa até interessante falar. Gente, tatuagem... Não que eu esteja incentivando ninguém a fazer tatuagem, mas se você quiser, você faça. Mas as tatuagens, elas também são consideradas acessórios. Eu tô até falando isso, porque acho que foi lá no Instagram que eu falei alguma coisa. Ah, e pra quem usa tatuagem? E aí, a pessoa fala, ah, mas como assim usa tatuagem? A pessoa não usa, a pessoa tem tatuagem. E aí, não. O termo correto é a pessoa usar tatuagem, porque na moda, pelo menos vocabulário de moda, não sei em outros lugares, mas vocabulário de moda, as tatuagens, elas são consideradas acessórios. Brinco pra quem tem orelha furada, piercing pra quem tem. Então, são coisas que são acessórios, e você pode embarcar com tudo, porque eles estão em alta agora, na primavera e verão 2022. Próxima tendência que eu quero falar aqui, é o linho, que é uma tendência que ela é atemporal, tanto pro verão, quanto pro ano inteiro. Gente, linho é aquele estilo de peça, que não vai sair de moda, seja uma bermuda de linho, uma camisa de linho. A calça de linho, dependendo da modelagem da calça, é uma coisa que fica um pouco mais preso à tendência de estação, ou tendência, dependendo do ano, mas camisa de linho, camiseta de linho também, tipo regata, e bermuda e short, cara, atemporal. Embora seja uma tendência atemporal, esse ano, elas estão com uma pegada mais forte. Aí, pegando um gancho aqui, outras peças também, que estão em alta, são as peças de alfaiataria, que já vem, né, um bom tempo aí. Cara, eu já falei, e alfaiataria, na minha opinião, ela praticamente já agregou o guarda-roupa masculino em todos os ambientes, não só naquele ambiente mais formal, mas também nos ambientes, sabe, do dia a dia, pra sair, pra balada, dependendo da balada. Então, alfaiataria é uma coisa que, assim, já faz parte do nosso guarda-roupa. E agora, na primavera e no verão, 2022, elas continuam com a gente, então, cara, pode investir. E ainda na pegada das camisas, uma outra camisa, uma estampa que tá em alta, na verdade, quero falar de duas aqui, que são também estampas que geralmente vão e voltam. E esse ano, elas voltaram, que são as listras verticais. As listras verticais, elas já estiveram muito em alta, se eu não me engano, foi no verão de 2018, estavam super em alta, e elas voltaram agora, só que com diferencial. Embora tenha as listras de várias espessuras, as listras mais finas, elas estão mais em alta do que as listras mais grossas. Mas, a listra grossa também, se você tiver uma, pega e vai, que tá tranquilo. Mas assim, se você for comprar uma, aí você já escolhe uma que seja com as listras mais finas, porque elas estão mais em alta. E outra estampa também, que é atemporal, tanto nos países mais, é... latinos, nos países mais tropicais, que são as estampas florais. E aí, gente, entra um leque de cada um, usa uma nomenclatura, que é estampa floral, resort, botânica, folhagem, o que é que são, na verdade, essas estampas de flores, de folha. São estampas que, em países tropicais, assim como o Brasil, geralmente tem uma ou outra ali nas lojas, os gringos vêm pra cá usando e tal, mas nem sempre elas estão com tanto destaque e tão em alta. Então, não é uma peça atemporal. É uma peça que, né, ela é bem sazonal e bem... depende muito do ano, depende muito das tendências. E esse ano, que tá muito forte, são essas estampas serem de uma forma monocromática, pode dizer assim. O que acontece? Sei lá, é uma camisa branca com várias flores pretas, sabe? Ou várias flores azuis, assim, de duas cores, não aquela coisa de flores de várias cores diferentes e tal. Não, são camisas com essas estampas mais bicolor, sabe? A cor de fundo e a cor da estampa, seja folhagem, flor, enfim, serem de, né, essas cores mais, e geralmente mais contrastantes, tipo preto e branco, é, branco e azul. Tem uns tons que estão muito em alta agora, nessa primavera e verão 2022, que são os tons neutros, neutros botânicos, neutros naturais, que são as fibras, nas cores mais naturais dela, quase que sem tingimento, que são khaki, beige, off-white, alguns tons de marrom, então, são uns tons que estão bem em alta agora. Aquela pegada bem Kanye West, que eu já tenho falado por aqui, ele curte muito usar esse estilo, eu gosto muito dessas cores, embora não esteja na minha paleta de cor, não me favoreça, eu geralmente dou um jeito de jogar na bermuda, jogar na calça, na camisa, dependendo do tom do marrom, eu consigo usar, mas o off-white não tá na minha paleta, e o beige também não tá, e aí, enfim, é aquilo, né, eu gosto, mas eu sei que é uma cor que não me favorece muito, mas caso esteja na sua paleta, seja, sejam tons, né, que te favoreçam, cara, pode ir fundo, porque eles estão super em alta. Outra tendência que tá super em alta agora, na primavera e verão 2022, e que eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito, são os monocromáticos. Monocromático, graças a Deus, é um estilo que tá sobrevivendo, outono, inverno, primavera, verão, cara, eu curto muito usar looks monocromáticos, e assim, abre a mente, sai do preto, sai do all black, monocromático não precisa ser all black, pode ser amarelo, pode ser verde, pode ser azul, pode ser em tons terrosos, até esses tons que eu falei aqui, esses naturais mais orgânicos, investe em monocromático, porque eles valorizam em tudo. Dá a impressão de que você tá mais magro, dá a impressão de que você tá mais alto, alonga a sua silhueta, é uma tendência, é um estilo que assim, cara, favorece demais, tanto com calça, quanto com bermuda, é, casaco, casaco não, porque a gente tá falando de primavera e verão aqui no caso, né, porque no outono e inverno, o monocromático também tava em alta, mas enfim, gente, monocromático pode investir porque tá em alta. Me conta aqui nos comentários, quais dessas tendências aqui você mais curtiu, quais que você já usa, qual que você vai usar, qual que você não vai usar de jeito nenhum, lembrando que eu vou fazer um vídeo sobre as piores tendências, pra primavera e pro verão 2022, que provavelmente eu vou postar em sequência desse aqui no canal, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, mente aberta, pra você saber que, cara, quando a gente tá falando de tendências, de moda, a gente precisa ter a mente um pouco mais aberta, pra gente conseguir absorver e entender a como tudo funciona, qual a utilidade, seja utilidade prática, como eu falei, ou uma utilidade de estilo, e isso você precisa estar com a mente aberta, desprendido de preconceito, então comenta aqui embaixo, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, fui! E aí, 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 E aí,